Salve, Muitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal, eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Entrei no culto mais perigoso do Discord e me arrependi muito. É de um canal que eu não conheço, mas foi um dos membros do canal que me pediu. É do canal chamado Fiore, eu acho que é assim que eu pronuncia. Bom, eu estarei vendo com vocês naquele vídeo que eu me disse para vocês verem as reações, até para poder entender essa parada de culto, nem saber que tinha esse negócio no Discord. Não sei se isso é uma zoeira, se isso é um fato, se isso daqui é os dois, eu não sei. Vamos descobrir agora naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tesa poderosa Black Shark está lá, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita para nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem informação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Se você nunca entrou no servidor do Discord da Dark Web, não cometa o mesmo erro que eu. O que você está prestes a ver hoje são imagens, áudios e gravações que eu capturei depois de entrar num culto clandestino chamado... Os Filhos do Martírio. Como assim, mano? É sério? Se você tem estômago fraco ou se impressiona fácil, eu te aconselho a pular esse vídeo, vá embora, porque pode ser um pouco pesado. Mas eu prometo que eu vou tentar quebrar a tensão e não mostrar coisa muito pesada. Até porque senão ia tomar um belo de um strike do YouTube, né? Mas enfim... Agora que você já sabe, senta na cadeira, pega a pipoca e se prepara, porque a viagem vai ser longa e um pouco... sinistra. E, rapaz... A abertura, então, vai ser de terror aí no meu canal, hein? Careca! Não, eu não sou maluco, tipo o Toddyn, que do nada quis usar o Tinder da Dark Web pra conhecer meninas psicopatas. Pra quem me conhece, sabe que eu nem gosto... Pô, ele falou isso, eu até esqueci desse vídeo, mano. Será que teve continuação? Eu vou dar uma olhada depois, mano. Na moral, você não falou mais nada também? É verdade. Antes de mexer com essas coisas, eu prefiro ficar na minha, suave, ali, segura onde tem vitamina D. E, cara, eu pensava assim, até aconteceu uma coisa que mudou tudo. Pra começar, eu tinha um amigo chamado Caio, que eu conheci na internet. Eu não tenho nada de mal pra falar sobre o Caio, já adianto. A gente se esbarrou jogando PUBG e, desde então, nasceu uma amizade muito forte. Ele morava relativamente perto de mim, a gente sempre jogava em Cal. E também, quando eu tava mal no mês, ele sempre emprestava um dinheirinho ali. É uma pessoa realmente confiável e que eu tenho bastante respeito. Praticamente, toda sexta, eu me reunia com o Caio pra gente jogar no Discord. E isso era costume. Mas, com o tempo, o Caio começou a apresentar um comportamento estranho. Primeiro, ele começou a falar menos, ficar mais quieto e parou de entrar no PC. Quando eu mandava uma mensagem pra perguntar se tinha rolado alguma parada, ele sempre respondia que tava culpado com alguma coisa. Tá, a vida de um jovem universitário é pesada. Mas, no fundo, eu sabia que algo de errado não tava certo com o Caio. É um sinal de vírus, cara. O cara some do nada, velho. A primeira coisa que eu pensei foi ligar pra familiares, mas o Caio morava sozinho. E pra piorar, eu também não tinha nenhum contato nem da mãe dele nem do pai. Eu pensei em ligar pra polícia, mas sei lá também. Vai que era trollagem, né? Eu ia passar vergonha. Só depois de quebrar muita cabeça, eu tomei uma decisão. Como eu sabia o endereço do Caio e onde ele morava, eu mesmo decidi pegar meu carro e partir pra cidadezinha dele, que ficava só a uma hora da minha. E claro que eu não sou burro, né? Obviamente, peguei minhas câmeras tecnológicas, meu gravador de áudio do FBI, e parti nessa investigação sinistra. Carreio maneiro, hein? Ah, vamos lá. Vamos viajar. Quinta-feira, às 20h33, sentido, casa do Caio. A viagem foi mais rápida do que esperava, cheguei ali umas 9 da noite, e lá estava a casa do Caio. Peguei a chave reserva embaixo do jarro, abri a porta, e como esperado, nenhum sinal dele. Alô? A casa é maneira, parece. Caio? Parece que é aqui, pô. Tá aí, mano? Ah. Caralho, tá tudo aceso aqui. Acho que ele tá em casa, né? Tava tudo vazio, e ainda tinha luz acesa, TV ligada, tinha comida estragada, vários bichos baratos andando em cima, e os peixinhos do aquário também estavam mortos. Muita coisa bizarra. Mas sem dúvida, o pior era no quarto dele. O PC, que o Caio costumava usar bastante, tava todo aberto, com a fonte, as placas, a HD, tudo quebrado, como se alguém tivesse meio que dado uma porrada com o martelo. Mano, como é que um cara entra na casa de alguém, e destrói o PC dele? O PC gamer é caro. Tipo, tem gente que soa em ter uma, e chega alguém e pisa em cima. Sei lá, eu ainda tava com o pé atrás em tudo aquilo. Mas ainda assim, eu dei outra olhada na casa, peguei o HD, e levei pra uma loja de informática, pra tentar recuperar os arquivos, e ver o que diabos tinha ali dentro. Ué, com licença, boa noite. Queria como você consertar esse HD aqui? Tô no meio do meu fim do expediente aqui, cara. Quero ir pra casa. É que, pô, é importante pra caramba pra mim, tá ligado? Não tem como mesmo. Vai ter que fazer um preço bem amigo então, hein, cara? Ah, fechou então. Deu tudo certo. O carinha recuperou os arquivos, e passou por um novo HD. Cheguei em casa, conectei no meu PC, o cara, ele tava, né, como eu tô querendo ir pra casa, caralho, em muitas palavras, porra. Tu vai chegar aqui no final do expediente pra me pedir essa merda, cara. Me dá uma trocada a mais aí, cara. Se não, eu vou fazer porcaria. Calma, cara. O que eu descobri, me deixou de queixo carrido. Se alguma pessoa invadiu a casa do meu amigo, ela tentou destruir. Isso. O que você tá vendo são imagens que vieram de um servidor do Discord chamado Os Filhos do Martírio. O último lugar onde meu amigo Caio tinha entrado antes de sumir, sem deixar rastros. O mais bizarro, mano, é que não parecia um servidor normal. Aparentemente, as pessoas, os membros dali, se reuniam no chat pra mandar foto de lesma do mar e também partes do corpo decepadas. E óbvio que eu não vou mostrar aqui, né? Mas, sinceramente, essas fotos não parecem o que você encontra na camada de cima do Google. O buraco era bem mais embaixo. Tirando esses prints do servidor e vários arquivos sem sentido, eu fiquei lá varrendo o HD até que eu achei uma pasta estranha. E foi nela que eu encontrei informações que podiam explicar o que diabos era aquele servidor. Além dessa foto que parecia ser o símbolo do culto e esse arquivo bizarro falando sobre um tal de ritual dos príncipes, também tinha um vídeo na pasta chamado Intro. E claro que eu não ia perder a chance de assistir. Entro. Mano, que bizarro, bicho. Uh! Nossa! Que bizarro! Príncipes! Viu, hein? Tá aparecendo... Isso daí tá aparecendo aquele... Qual é o nome daquele negócio, rapaz? É... Aquele negócio que a gente faz assim que chega perto do microfone e fica... Eu esqueci o nome disso. É ASMR. Agora que eu lembro. ASMR aí do... Desses bagulhos aí do mar aí, mano. Que doideira. Um grande propósito de vida. Tá ligado? É o grande rio. O que? Que merda foi essa? Já não bastasse as fotos e o vídeo ainda tinha um bloco de notas meio suspeito nessa pasta. E foi nesse meio de vários textos, palavras, frases aleatórias que eu encontrei uma lista de links de servidor. E eis a questão. Será que algum deles ainda funcionava? Ou melhor, será que eram links desse culto bizarro sobre lesmas do mar e corpos decepados? E o que que tem... Não, peraí. Lesmas do mar e corpos... O que é que uma coisa tem a ver com a outra, cara? Essa parte que eu não entendi até agora. Vamos... Mano... Isso tá muito aleatório, isso, mano. Eu sei, né? Eu vou entrar nessa por... Servidor. Beleza, basicamente eu criei um e-mail novo pra fazer uma nova conta no Discord. Também contratei um VPN pra esconder meu IP. Segurança nunca é demais, né? E eu achava que eu ia ser banido logo que eu entrasse ali. Mas pelo contrário, cara, eu fui estranhamente bem recebido pelos membros. O nome do servidor era realmente os filhos do martírio, tinha o mesmo símbolo que eu encontrei no HD, mas pra minha surpresa, não tinha nenhum goro, coisa pesada. Era um servidor... Normal. Eu fiquei na dúvida se aquele link realmente levava pra o mesmo servidor do HD, mas não fazia sentido ser outro. Como eu disse, o nome era o mesmo e o símbolo também. Cara, eu não tava entendendo nada. Até que de repente chegou um maluco e começou a bugar mais a minha cabeça. Ele me recebeu muito bem, disse que ali era como uma família, uma segunda casa pra mim, e também explicou que o servidor cultuava um tal de grande rei, que a gente precisava se entregar pra ele e passar pelo processo pra se livrar do sofrimento e encontrar salvação. Nesse momento eu tava mais bugado que Cyberpunk no dia do lançamento. Muita coisa não batia, mas no fundo eu sabia que eu tava procurando meu amigo no lugar certo. Pelos próximos dias eu me dediquei 100% àquele culto. E como já era esperado, não demorou muito pra eu notar mais parada meio esquisita. Durante a semana as pessoas conversavam normalmente e pareciam um sérvia normal, mas toda sexta noite elas se reuniam em Cal pra cultuar o tal do grande rei. E as coisas lá eram meio bizarras. Agradecer as pessoas que vieram aqui. E vamos agradecer, vamos louvar. Viva! Viva o rei! Se já não bastasse essa esquisitice do cara... No final de cada reunião dessa, uma pessoa específica era selecionada pelos mods pra receber um cargo. Então, libertar. Hum, se libertar. Eu acho que eu já ouvi essa palavra antes, hein? Se você já acha essa história meio suspeita, é porque você ainda não sabe que quando as pessoas recebiam esse cargo, elas simplesmente sumiam. É. Isso mesmo, elas sumiam. Paravam de ficar online do nada. E opa, opa, a partir dali eu comecei a encaixar meu quebra-cabeça. Aparentemente o Caio tava nesse server e foi um dos escolhidos pra ganhar o cargo. Isso explica o porquê ele começou a ficar offline e sumiu de repente. Inclusive da própria casa. Ok, a gente tá chegando perto de algo. E aí que entra uma questão importante. Quando essas pessoas ganhavam esse cargo e se libertavam... Se libertavam do quê? Diabos elas iam. Se eu quisesse, eu podia esperar a minha hora e ser escolhido no processo. Mas sei lá, mano. Podia demorar muitas semanas. Eu precisava encontrar uma forma de me filtrar ali antes. E claro, obviamente, eu criei um plano. Tá, o plano é o seguinte. Basicamente eu anotei aqui o nome de todos os usuários, os mais ativos lá do servidor. E que ainda não foram escolhidos pra receber o cargo. Coloquei o nome deles aqui, o usuário, o código, tudo certinho. E mano, por incrível que pareça, a grande maioria deles tem informação pública. Tipo, rede social, o link do próprio Facebook. E vocês sabem, como o Facebook consegue nome, sobrenome e localização, a vida inteira da pessoa tá ali, né? Então tá aqui a lista com o usuário do Discord, possível nome, redes sociais e também eu vou colocar uma do endereço. Se alguma dessas pessoas aqui for escolhida pra se libertar, né? E receber o cargo lá. Eu vou de carro até a casa delas e gravar tudo pra levar pra polícia. Na próxima noite de sexta, lá estava mais uma reunião no servidor. E como previsto, um dos membros da lista foi selecionado. Peguei minhas câmeras e o gravador do FBI de novo. E parti pra casa do cara antes que qualquer coisa estranha pudesse acontecer. Eu tava perto de descobrir a verdade por trás daquele culto misterioso. E mais do que isso. Eu também tava perto de encontrar o meu amigo Caio. Ih, rapaz. O moleque ficou com lágrimas porque aconteceu alguma coisa, hein? Esse amigo dele aí. Beleza. Eu tô aqui... De frente à casa dele. Do garoto do servidor. Eu vou ficar olhando. Se alguém chegar, ele sair de casa, acontecer alguma coisa, eu vou atrás, cara. Não quero nem saber. Tá. Agora é a parte tensa. Fica esperando. Três horas se passaram. Quatro. Cinco. E nada de bizarro acontecendo. Até que, de repente... Seja lá de onde veio aquele carro, era estranho demais pra eu simplesmente deixar passar. Mantive uma distância segura pra não parecer suspeito. E fui atrás dele. Eu dirigi por, sei lá, uma hora até o carro sair da cidade. E parar no meio de uma rua vazia. Tá louco. Mano, o carro parou na beira da pista. E as duas pessoas saíram e entraram no meio do mato, no meio da floresta. Tá maluco. É, não tinha outra opção. Agora que eu tava ali, eu tinha que entrar na floresta. Tá maluco. Isso é louco. Mano. Depois de entrar profundamente na floresta e seguir a luz, lá estava uma cabana, no meio do nada. Pegando fogo? O membro que ganhou o cargo do servidor, estava parado em frente à fogueira, no meio de várias pessoas de preto. Até que, de repente, alguém com uma máscara em roupa branca sai de dentro da cabana. Então acontece a coisa mais bizarra que você vai ouvir em toda a sua vida. Mano, que merda tava acontecendo ali? E como se não pudesse piorar, o pior acontece. Depois de recitar aquelas frases bizarras, o cara de branco abaixa e começa a comer, literalmente, a carne do garoto. Mano, naquele instante eu paralisei. O garoto era comido vivo pelo homem de branco e tentava unir as últimas forças pra tentar escapar de alguma forma, mas sem nenhum sucesso. Aquilo era desumano. Eu tava paralisado. Até que uma questão de segundos caiu a ficha. E eu lembrei de uma coisa. Naquele HD recuperado da casa do Caio, eu encontrei esse arquivo chamado Ritual dos Príncipes. Nele, tinha foto de homem de branco no meio e outras pessoas de preto em volta. E nesse arquivo falava que o príncipe tinha que se alimentar de alguém. Mano, era a mesma coisa que tava acontecendo ali. Será mesmo que eu tava vivenciando o Ritual dos Príncipes na vida real? Cara, eu tinha gravado tudo. Era só correr pra longe dali, levar pra polícia e nunca mais pisar em culto na minha vida. Mas antes que eu pudesse correr pro meu carro, o homem de branco termina de comer. Se levanta, puxa a máscara pra fora e por detrás de um rosto cheio de sangue e pedaço de carne, eu consigo ver o rosto do Caio. What the fuck, mano? Mano... Aí, gente, acho que tem até a continuação desse vídeo. Caraca, mané, que merda foi essa, cara? Mano... Mano, que plot esse daí foi, hein? Foi um plot, mano. Na moral, esse aí foi um plot bem brabo. Peraí, deixa eu ver aquele negócio aqui. Mano, acho que saiu. Caraca, mané, que loucura, cara. Mano, bom, tá aí, gente. Esse daí foi o vídeo lá do... Qual o nome do canal mesmo? Esqueci. É o Fiore. Vou até me inscrever aqui no canal dele, peraí. Vou me inscrever aqui, né? No like, né? Me inscrever no canal do cara. Ativar o chininho. E é isso. Mano, que doideira, cara. Agora eu tô confuso. Por que ele fez estilo Toddyn? E agora eu não sei se isso daqui foi meio que uma história pra poder contar alguma coisa de terror. Ou se realmente isso daqui é verídico, tá ligado? Porque da forma que a gente tava contando, também tava aparecendo que era verídico. Porque foi muito bem contado. Da mesma forma que esse garoto aqui. Mas mesmo assim, mano. Caraca, sinistro, bicho. Nossa, me deu uns momentos aqui que eu fiquei arrepiado, sendo bem honesto, cara. Olha que ele nem mostrou grandes coisas. Ele borrou as partes que tinha que borrar pra não dar ruim no YouTube. Mas mesmo assim, cara. Mano, que bizarro, mano. Ele tem toda a razão. Bom, gente, o link do camarada do Fiore aí vai tá na descrição, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Parece que tem uma parte 2, pelo que eu vi aqui aparecendo na thumb final aqui. No final do vídeo. Se vocês quiserem que eu veja essa continuação, parece que ele desvendou esse mistério aí. Deixa nos comentários pra gente poder assistir juntos. Porque eu curti essa história, achei bem interessante. Tá? Eu vou ficando por aqui, tá bom? Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! E valeu!